Fala galera do meu Brasil, xiaominions loucos fanáticos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando Olha o que eu mandei, as minhas cegões de estimação irem buscar galera, tá aqui na mão, lacradinho no plástico Xiaomi Pocophone F2 Pro galera, olha a caixa do monstro aqui, o aparelho lançou há dois dias atrás, evento ao vivo da Xiaomi Eu já dou meu jeito, já dou meus pulos, já trago, já está aqui em primeira mão, não foi emprestado por loja nenhuma, por fabricante nenhuma Eu compro isso aqui com o meu dinheiro e é por isso que eu posso colocar ele para fazer rifa para vocês aqui Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, a loja Banggood também já está enviando esse smartphone para o Brasil Já estão com o estoque dele, o link vai estar aqui embaixo também, comprando pelo link, você vai me ajudar muito E só para variar, porque vocês já estão mal acostumados com o meu canal, eu sou o primeiro brasileiro a apresentar esse smartphone aqui no YouTube para vocês Cara, eu vou te pedir só um favor, antes de eu começar esse vídeo, antes de eu abrir a embalagem aqui Deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, vamos fazer um acordo, nós dois aqui Deixa aquele like e caso você não goste do vídeo, no final você retira o seu like e deixa um dislike, combinado? Vamos fazer esse trato? Tamo junto? Bora lá então Configurações desse monstro aqui, Pocophone F2 Pro Uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com uma bateria de 4.700 mAh com carregamento turbo de 30 watts de 0 a 100 em 1 hora Quatro câmeras traseiras, sensor principal Sony MX686 de 64 megapixels e uma câmera pop-up frontal de 20 megapixels Ele traz um processador Snapdragon 865, que é o mais atual, o mais potente, uma GPU da Adreno 650 E uma nova tecnologia de resfriamento líquido interno, onde expande o resfriamento e te dá uma autonomia de jogos Uma performance melhor do que o que você está acostumado, um rendimento melhor do que os seus concorrentes também Esse smartphone tem 6GB de memória RAM com 128 de armazenamento, já roda no 5G, 4G, 4.5G do mundo inteiro Qualquer frequência que você estiver operando, ele vai funcionar sem problema algum Ele tem conexão NFC, conexão P2 para fone de ouvido, ele tem sensor infravermelho Mas ele tem alguns pontos negativos também que eu tenho que passar para vocês Ele não tem carregamento wireless, ele não tem certificação IP67, IP68 Ele não tem também expansão de memória, então é 128 e acabou Ele tem uma outra versão ainda de 256, mas você não consegue expandir a memória E a tela dele, que é uma tela AMOLED, mas é uma tela de 60 Hz de refresh rate Ele não tem 90, não tem 120, é uma tela que se limitou aos 60 Hz, que é uma tela AMOLED comum, entre aspas E o que não me agradou também nele foi o preço, ele está sendo vendido hoje na faixa de 3.100, 3.200 com frete É um valor alto para um smartphone que quer ser um flagship killer, o melhor custo-benefício do mercado Eu acho que eles pecaram um pouco nisso aí Mas nem por isso o smartphone deixa de ser uma máquina, deixa de valer a pena Perto do que a gente tem hoje no mercado, em relação ao preço dos seus concorrentes Ele está praticamente a metade do valor dos tops de linha que a gente tem visto aí no mercado Minhas redes sociais todas vão estar aqui na descrição do vídeo também Facebook, Instagram, Twitter e meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp Onde eu atualizo e divulgo novas ofertas todos os dias, beleza? Bora lá então, espero que vocês gostem do vídeo Unboxing, primeiras impressões com review inicial do Pocophone F2 Pro Partiu! Opa, agora para tudo aqui Olha essa frase que veio escrita aqui, impressa na lateral da caixa Embaixo do Pocophone F2 Pro With easy access to the Google apps you use most O que significa isso aqui? Com acesso fácil aos aplicativos Google que você mais utiliza Ou seja, a hashtag chupa Uau Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Tá na mão galera Pocophone F2 Pro Aqui na frente a gente já vê as informações, especificações do produto Como eu já disse aqui na introdução do vídeo Vamos remover aqui juntos para a gente poder Cadê? Deixa eu tirar aqui Para a gente poder ver essa traseira juntos Que eu ainda não vi também a parte de trás do aparelho Vamos lá Um, dois, três e... Tirando aqui... Foi! Olha aí cara, que coisa linda Coisa linda do papai Vamos tirar esse outro adesivinho aqui Agora sim galera, tá na mão aí Olha que traseira linda Que espelhado show cara Traseira toda de vidro, proteção Gorilla Glass Aqui é o logo da Poco Aqui as quatro câmeras traseiras Sensor principal de 64 megapixels Segunda câmera de 5, faz fotos macro Terceira câmera 13 megapixels ultra wide mode Quarta câmera 2 megapixels para fazer fundo desfocado nas fotos Aqui embaixo logo das lentes a gente vê o flash dual tone E aqui a gente já tem nessa lateral O botão power com esse detalhezinho vermelho Bem elegante Volume mais e menos Aqui em cima a gente tem o sensor infravermelho A câmera pop-up de 20 megapixels Entrada P2 para fone de ouvido E o microfone redutor de ruídos Nessa outra lateral a gente não tem nada Tudo liso aqui E aqui embaixo a gavetinha dual nano SIM card Não tem expansão de memória Entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados Microfone e a saída de som O alto-falante e o speaker do smartphone As laterais dele são todas em metal frame Então acabamento muito bonito Tanto a frontal quanto a traseira Tem uma proteção Gorilla Glass 5 Então você vai estar aí protegido O aparelho realmente é lindo Tem uma pegada boa Ele não é pesado Apesar da bateria de 4700 Ele não tem um peso que vá te incomodar Uma pegada normal Eu acredito que seja um pouquinho mais grosso Pouca coisa do que a gente está acostumado nos padrões A câmera também não salta muito aqui atrás Já vou até inclusive colocar a case É uma case rígida Ela tem só essa beiradinha aqui de silicone Mas ela é toda rígida Então está aqui colocada a case Galera Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ele tem uma película já fininha Aplicada aqui na tela Aquela plástica E é uma case rígida É uma case que protege bem Ela tem a traseira aqui Áspera, está vendo? O barulhinho que está fazendo E vai te dar uma pegada melhor Uma aderência melhor na sua mão Que não vai escorregar Protege bem a tela E como eu falei aqui As lentes das câmeras estão também protegidas aqui Como eu falei no vídeo Ele não tem certificação IP68, IP67 Não tem carregamento wireless Vamos ligando ele aqui E não tem também expansão de memória É uma pena Já vem rodando aí MIUI 11 com Android 10 Como eu falei, versão global Vamos buscar aqui o português Brasil Está aqui Português Brasil Beleza? Vou configurar o aparelho todo E já volto em seguida Está na mão, galera O monstraço aqui O Pocophone F2 Pro Todo configurado já Vou começar apresentando para vocês O desbloqueio de digital Que ele já está configurado aqui Encostou na tela Ele já reconhece E desbloqueia Bem rápido, tá? Bem eficaz E bem veloz, ok? Agora o desbloqueio facial Não é só olhar Tem que levantar a câmera Então se liga No pop-up aqui agora, hein? Olhou para mim Já desbloqueou De novo, de novo Para vocês se ligarem aqui Para quem não viu, hein? Vamos lá Melisei para cima Olhou para mim Já desbloqueou Bem estilosa, né? Esse barulhinho Essa luzinha Você pode remover Ou mudar isso depois Caso isso não te agrade, tá? Aqui, galera A interface da MIUI Já está todo mundo acostumado, né? Todo mundo já careca de conhecer Saber como é que funciona Como é que opera Essa interface Bem bonita Bem fluida, tá? Nenhum tipo de detalhe Aqui as notificações também de boa Lá em cima Tudo certinho Sobre o telefone Em atualização de sistema Eu já verifiquei aqui Ele já atualizou E já está na última versão Aqui da MIUI 11.0.6.0 Beleza? Ele tem as bordas Bem fininhas, tá? Tanto aqui de baixo Quanto aqui em cima Bem fino Realmente o aparelho É lindo Lindo Tem uma pegada muito boa Um acabamento perfeito Uma construção muito melhor Do que a primeira versão Do Pocophone Aquela traseira Meio plástica, né? Meio estranha Esse daqui veio topzaço Vou mostrar pra vocês agora O resultado do teste de Antutu Que eu já realizei aqui No aparelho Tá aí 567 mil pontos Uma pontuação excelente Vai rodar tudo Sem o menor tipo de problemas Eu vou rodar agora o PUBG Pra gente poder verificar juntos aqui Aqui, galera Vamos lá Iniciando o PUBG Pra gente ver ele em ação Vamos tentar ver nas configurações Qual é a resolução que a gente consegue utilizar A resolução A qualidade aqui na gráfica Vamos acessar Gráficos Ultra HD Em breve Não tá disponível HDR Ok No gráfico Extremo Perfeito? Aqui também no modo cinema Aqui também no modo cinema Ok Aplicar Tudo resolvido PUBG PUBG Amado PUBG Galera Gosta de jogar Galera curte o joguinho E a gente chega aqui E testa Nem pra dar um soco eu sirvo Olha isso Vamos lá Galera Não preciso nem mostrar Vai rodar Tranquilo Sem problemas Sem estresse Sem dor de cabeça Vai rodar aí por muito tempo 865 Com uma GPU da Adreno 650 Resfriamento líquido Nova tecnologia deles Podem ficar tranquilos Despreocupados Que vai rodar Tudo de boa Beleza? Aqui vamos fazer o teste de som E tá aí Vamos ver aqui a resolução da imagem 1080p Olha a taxa de ocupação da tela Olha que coisa linda Infelizmente não tem som estéreo Só sai aqui embaixo Infelizmente Mas a tela é linda Tela AMOLED Espetáculo de cores Resolução A nitidez Tá muito top A gente acessa o menu aqui de aplicativos A gente já pode ver que ele tem muitos aplicativos aqui instalados Bastante coisa já pré-instalada Vários joguinhos Várias coisas aqui Jogos e alguns aplicativos Ele tem aqui o gravador de voz Tem o Mi Remote pra controle remoto Netflix Mas muita coisa A MIUI coloca isso tudo aqui Acho que até às vezes é desnecessário Poderia reduzir um pouco A quantidade de aplicativos que já vem pré-instalados aí no aparelho Vamos acessar aqui agora as câmeras pra gente poder conhecer O aplicativo de câmeras também é igual A todos que Lógico né Da MIUI que a gente já conhece Ultra grande angular 0.6x 0.6x 1x Zoom ótico de 2x E zoom híbrido até Vamos ver Até 10x Tá galera Zoom híbrido máximo de 10x Câmera de 64 megapixels Modo retrato Paisagem noturna Panorâmica Modo Pro Que são os ajustes manuais Vou voltar aqui No modo vídeo Você consegue fazer vídeo na ultrawide também O vídeo com zoom ótico de 2x também Vídeo curto E a câmera lenta Aqui na barra superior a gente tem acesso A essa opção aqui que é a ultra estabilização Modo 8K Também o formato 8K Modo macro Tanto faz pra vídeo ou pra fotos também Consegue fazer Aqui é o embelezamento Pra você poder ajustar ali Caso queira Aqui a gente ajusta a resolução 1080p a 60 4K a 30 4K a 60 Ou então a resolução mínima 720p a 30 fps Caso você queira aí o modo 8K A resolução 8K É só pressionando ali Vamos lá fazer algumas fotos e vídeos Pra vocês poderem conhecer melhor essas câmeras Vamos lá Tchau. Aqui o vídeo a 8K de resolução, galera. Eu não consigo ativar a superestabilização aqui nesse modo, nesse formato em 8K. Vamos ver como é que ele se sai depois que passar para o computador. Um foco legal, um foco rápido. A estabilização parece um pouco lenta, um pouco prejudicada. Mas vamos ver depois que passar para o computador. E agora 4K Ultra HD sem a ultraestabilização. Foco também aqui, a gente consegue ver. Beleza. Aqui o foco também. Está ventando bastante aqui hoje. Aqui agora a gente consegue aplicar o zoom. Ok? Vamos ver aqui até onde vai. Zoom máximo de 6x nesse formato 4K Ultra HD. Ainda tem uma estabilização até é razoável. Estou segurando só com as mãos aqui. Uma estabilização boa. Não é razoável, não é boa. Ok? Vamos voltar. E voltar o zoom aqui. Aqui agora 4K 60fps com a ultraestabilização ativada. Está certo? Vamos ver o foco. Perfeito. Rápido. Vamos ver lá embaixo. Também. Lá em cima. O controle de HDR muito bom também. Estabilização show. Vamos dar um zoom aqui. Não consigo aplicar zoom. Ele não aceita. aqui galera. A câmera frontal agora. Vamos ver aqui. O controle de HDR. Trabalho bacana também. Aqui não tem como. Ele vai estourar um pouco lá o fundo. Mas tem um controle, um balanço de branco legal. Gostei dessa câmera frontal dele. Olha lá. Só lá no fundo agora. E quando chega aqui em mim. Ele controla bem. Ele controla bem. Ele controla bem. Gostei dessa câmera frontal. E aí galera. O que vocês acharam das fotos e vídeos desse smartphone do Pocophone F2 Pro? Galera. Vou dar minha opinião. Como eu sempre dou aqui no final dos vídeos. Eu achei o aparelho lindo. O aparelho está com acabamento. Uma construção impecáveis. Ele está com uma câmera muito boa. Eu gostei muito do trabalho que a Xiaomi fez nessa câmera frontal. E nas câmeras traseiras também. Principalmente por você conseguir fazer vídeos em 8K. E a 4K a 60fps. E eu acredito que a autonomia de bateria dele também vai ter um desempenho muito bom. Então assim. Eu indico para vocês. Lógico. Ele está caro. É um smartphone caro. Mas como eu falei também no início. Se você for comparar ele com os tops de linha que ele concorre diretamente. Ele é um smartphone dessa gama alta. Mais barato. Mas menos caro que a gente tem no mercado hoje. Mas foi isso galera. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like aí. Compartilhe bastante esse vídeo. Para que todo mundo possa conhecer mais esse monstro aqui da Xiaomi. Beleza? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.